Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listen e tentar compreender. E quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Olá novamente, eu já estou com a transcrição. Transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir é um diálogo, né? A gente tem duas pessoas falando sobre uma determinada pessoa. Olha só. Olha aquela garota lá? A gente com uma bagagem de roda. Ela é um pouco short e um pouco plump. Sim, eu vejo ela. Essa é a minha irmã nova garota, Tânia. Ela é muito lindos. Ela parece bem bonita. Ela parece amigável, sim, mas ela é tão tão bem-vindo. Ela diz coisas terríveis sobre as pessoas quando they can't hear her. Oh, that's not nice at all. Who's the woman she's talking to? That's Carol. She's lovely. She has a hot of goat. She's a teacher and she helped my brother prepare for his exams last year. Very good. Então a gente tem a Charlie e o Dave e eles estão falando sobre uma mulher, né? Olha só. See that girl over there. See that girl over there. E aí eu já quero começar falando, né? Ah, não tinha que ser do you see? É, nem só que é aquilo. Quando a gente tem conversas mais casuais, informais, nem sempre a gramática é aplicada perfeitamente ao pé da letra, né? Igual em qualquer outro idioma. Então, see that girl over there. Vê aquela garota logo ali. Over there. Logo ali. Over here. Logo aqui. Over there. Logo ali. Então, see that girl over there. Vê aquela garota logo ali. Tá vendo aquela... Aqui a gente ia falar, tá vendo aquela garota ali? Então, see that girl over there. Vê aquela garota ali. E você vê aquela garota ali? Saiba aquela garota ali. Which one? Which one? Qual, né? A which a gente vai utilizar quando a gente tem opções limitadas, né? Ele é parecido com o what, de o que ou qual, mas ali limitado, de uma forma mais limitada. Which one? Qual delas, né? Qual uma? Provavelmente há mais de uma pessoa, por isso que ele colocou one. Então, qual, né? Qual delas? Qual uma? Qual delas? The one, então, a uma, aquela. Então, eu tô especificando. With a red bag. With a red bag. Com a bolsa vermelha, né? Bag, bolsa, red, vermelha. Então, the one with a red bag. Ó, qual? A com a bolsa vermelha. Aquela com a bolsa vermelha. A uma com a bolsa vermelha, no sentido de a que tem a bolsa vermelha, a que está com a bolsa vermelha. The one, a, né? Eu tô sendo específica. A, uma pessoa. Então, a com a bolsa vermelha. She's kind of short and a bit plump. She's kind of short. She's kind of short. Short vem de baixo, né? E a gente vai utilizar aqui, ó. Kind of. Kind of. Significa meio que, né? Se você for traduzir aí. E a gente pode utilizar ele pra quebrar um pouquinho a formalidade de uma frase. E a gente também pode utilizar ele pra não suar grosseiro. Então, ao invés de você falar assim, She's short. Ela é baixa. E isso aí, suar, sei lá, um pouquinho ofensivo. She's kind of short. Ela é meio baixa, né? Meio baixinha. And a bit plump. E um pouco gorda. Plump vem de gordo, gorda. E o bit aí é um pouquinho gorda pra suavizar, né? Não suar ofensivo. Então, She's kind of short. And a bit plump. Ela é meio baixinha e um pouco gorda. É muito comum usar kind of, bit, quando você tá descrevendo a aparência de alguém ou descrevendo alguém, né? Em termos comportamentais. Kind of ou bit. Pra você não suar grosseiro ou rude ou ofensivo, tá? Então, She's kind of short and a bit plump. Ela é meio baixinha e um pouco gorda. Yes, I see her. Yes, I see her. Sim. Eu vejo ela, eu a vejo, né? I see her, eu a vejo. Eu vejo ela, eu a vejo, né? Her, ela. Pronome objeto pra She. Então, eu a vejo. That's my brother's new girlfriend, Tânia. That's my brother's new girlfriend, Tânia. Então, that's my brother's new girlfriend. É a, então, nova namorada do meu irmão. Então, a gente tem um aspo com um s, isso aqui é um possessive, né? Indica que esse substantivo aqui pertence a essa pessoa. New girlfriend, nova namorada do meu irmão. Então, that's my brother's girlfriend. É a namorada do meu irmão. Só que a gente tem o new, que é o adjetivo, né? Então, nova namorada do meu irmão, tá? O aspo, o s, é um possessive. Então, that's my brother's girlfriend. Namorada do meu irmão. Indica que o que vem depois aqui pertence a essa pessoa. Então, nova namorada do meu irmão, Tânia, Tânia. Então, that's my brother's new girlfriend. É a namorada, porque eu tenho o that aqui fazendo referência ao que foi dito anteriormente. Ou então, até aquela é a namorada do meu irmão, Tânia. Aquela é a nova namorada do meu irmão, Tânia. Ela é muito sorridente, né? Smiley vem de uma pessoa sorridente. Então, she's very smiley. Ela é uma pessoa muito sorridente, risonha. Smiley vem de sorridente, risonha. Ela parece legal. A gente usa bastante o look, né? Que é o verbo olhar. Como pra descrever a aparência. Pra falar de aparência de alguém. Então, you look beautiful. Você está bonito. You look great, você está ótimo, né? You look tired. Você parece cansado. Então, a gente nem pode falar nesse sentido de parecer. She looks nice. Aparentemente, né? Ela é legal. She looks nice. Ela parece legal. She looks friendly. Yes. She looks friendly. Ela parece amigável. Friendly. Amigável. She looks friendly. Ela parece amigável. Yes, sim. But she's so two-faced. But she's so two-faced. Mas ela é tão duas caras, ó. Two-faced. É aquela pessoa duas caras, né? Duas faces, duas caras. Então, but she's so two-faced. Mas ela é tão duas caras, ó. Faced. Duas caras aqui. O sou tão. She's so two-faced. Ela é tão duas caras. Ah, she is so, ou sou tão muito. Então, she's so. So não é tão. É, mas a gente também pode utilizar ele pra falar de tão muito. She's so two-faced. Mas ela é tão duas caras. She says terrible things about people when they can't hear her. Então, she says. Ela diz. Ela fala terrible things. Coisas terríveis. Terrible things. Coisas terríveis about people, sobre as pessoas. When they can't hear her. When they can't hear her. Quando elas não, ó. Podem, não podem, né? Can. Modal. Poder. Aí, no sentido de capacidade, habilidade, permissão. Cannot. Não poder. Não conseguir. Can't. Contração de cannot. Então, she says terrible things. Ela diz coisas terríveis sobre as pessoas. Quando elas não podem hear, ouvir, her, ela. Quando as pessoas não podem ouvi-la. Então, ela diz coisas horríveis sobre as pessoas quando elas não podem ouvi-la. Oh, that's not nice at all. Oh, that's not nice at all. Isso não é legal. That's not nice. Isso não é legal at all. At all, em frases negativas, a gente utiliza para reforçar a negativa. Então, at all, em frases negativas, a gente utiliza para reforçar a negativa. That's not nice. Isso não é legal at all. De forma alguma, de jeito nenhum, né? Isso não é legal de jeito algum. Isso não é nem um pouco legal. De forma alguma. Who's the woman she's talking to? Who's the woman she's talking to? Quem é a mulher que ela está conversando com? Who's the woman she's talking to? Quem é a mulher que ela está conversando com? Então, quem é a mulher com quem ela está conversando, né? Talk. Começar a falar. Talking. Conversando. That's Carol. That's Carol. Aquela é Carol. É a Carol, né? That's Carol. Aquela é a Carol. É a Carol. She's lovely. She's lovely. Ela é adorável. She's lovely. Ela é adorável. She has a heart of gold. She has a heart of gold. Ela tem um heart, coração, né? Heart, coração, gold, ouro. Então, she has a heart of gold. Ela tem um coração de ouro. She's a teacher and she helped my brother prepare for his exams last year. She's a teacher. Ela é uma. E aí a gente cai na palavrinha teacher, né? Teach vem de lecionar. Então, teacher seria lecionadora. Estou falando isso porque tem pessoas que não gostam, né? Quando a gente traduz teacher para professor. Por quê? Porque existe a palavra professor em inglês. Que é utilizado aí para aquelas pessoas que lecionam, né? Aí, universidade, nível superior. E teacher seria professores de nível médio, né? Ensino ali fundamental e nível médio. E professor, nível superior. Mas, enfim. Desde que você entenda, né? Teacher, professor. Aquela pessoa que leciona. Eu não vejo problema traduzir teacher como professor. Mas, vou esclarecer aqui, tá? Então, she's a teacher. Ela é uma professora, uma lecionadora. Sabendo que existe o outro termo professor. And she helped. E ela ajudou. Help vem de ajudar. Helped. Ela ajudou. My brother. Meu irmão. Prepare. Preparar. For his exams. Para os exames dele. Então, ela ajudou o meu irmão a se preparar. For his exams. Para os seus exames. Para os exames dele. Last year. No último ano, tá? She's a teacher. Ela é uma professora. E ela ajudou o meu irmão a se preparar. Para os exames dele. No último ano. Last year. Último ano. Ano passado. Ok? Very good. Então, eu vou deixar aqui o áudio novamente. Para você ouvir. Praticar o seu listening. E se você quiser fazer download do áudio. Ou desse material, né? O texto com a tradução. Basta você visitar o nosso site. Para acessar o site. É só clicar no link que fica aqui na descrição. Ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Sim, eu vejo ela. É só cozinhar. Tania. She's very smiley. She looks nice. She looks friendly, yes, but she's so two-faced. She says terrible things about people when they can't hear her. Oh, that's not nice at all. Who's the woman she's talking to? That's Carol. She's lovely. She has a heart of gold. She's a teacher and she helped my brother prepare for his exams last year. See that girl over there? Which one? The one with a red bag. She's kind of short and a bit plump. Yes, I see her. That's my brother's new girlfriend, Tania. She's very smiley. She looks nice. She looks friendly, yes, but she's so two-faced. She says terrible things about people when they can't hear her. Oh, that's not nice at all. Who's the woman she's talking to? That's Carol. She's lovely. She has a heart of gold. She's a teacher and she helped my brother prepare for his exams last year. She's a teacher. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho